Fala galera, tudo bem? Eduardo Correia da IJC Informática e hoje a gente vai fazer um upgrade nessa máquina aqui, tá? É um Samsung NP300 E5M, tá? Ele é um Core i5 de 7ª geração, 8GB de memória DDR4 e HD de 1TB. A gente vai fazer um upgrade nele, vamos substituir o HD de 1TB por esse SSD da SanDisk aqui de 240GB pra deixar o sistema operacional bem mais rápido, tá pessoal? Faço bastante esse serviço e pra quem nunca fez vai ver que é super fácil, não tem segredo nenhum. Beleza? Então bora lá pra prática. Esse note aqui é bem fácil de fazer o upgrade porque ele tem a tampinha aqui do HD e pra quem também quiser aumentar a memória ele tem a tampinha aqui dos pentes de memória, tá pessoal? Nesse caso a gente vai só fazer o upgrade do HD pro SSD. Então bora lá. Aqui tem apenas um parafusinho. Ah tá. Esse note aqui, esse parafuso aqui específico, ele é aquela chave Philips bem mais fininha. Deixa eu pegar ela aqui. É como se fosse aquela Philips pra parafuso de celular, tem alguns modelos de Mac, Macbook que é bem fininho mesmo. Então vou usar ele aqui pra fazer, tirar o parafuso. É um parafusinho só, ele já tem uma aberturinha aqui pra você poder tirar a tampa, tirou a tampa, o HD tá aqui. Super simples, tá pessoal? Ele tem uma fitinha aqui pra colar o flat na base do suporte do HD. É bom a gente tirar pra na hora de puxar o flat, desparafusar, não correr o risco de rebentar esse flat aqui, tá? Tiramos a fitinha aqui, então agora a gente vai tirar esses quatro parafusos aqui que prende o HD na carcaça do notebook. Ele tem essa linguetinha aqui de plástico pra quando a gente tirar os parafusos, fica mais fácil de soltar o suportezinho do HD. Aqui a gente tem o flat com o conector que vai no HD. Prontinho, o HD tá aqui na nossa mão. Vamos tirar esses quatro parafusos aqui da chapa, tá? Pra tirar o HD e colocar o SSD no lugar. É super fácil, viu pessoal? Isso aqui, qualquer pessoa que não tenha qualquer conhecimento, consegue fazer. Não tem segredo nenhum. Legal porque tem alguns modelos de notebook que fica bem mais fácil a expansão, né? Os notebooks mais antigos, dependendo de alguns modelos, você tinha que desmontar o HD, o notebook inteiro pra chegar no HD, na memória. E aí dava muito mais trabalho, né? Pelo menos os engenheiros das empresas aí pensaram um pouquinho mais, né? Mas tem alguns modelos, principalmente da Acer aí, pra você fazer um upgrade e você apanha pra desmontar. Então tá aqui, com o HD de 1TB, Toshiba. Esse HD da Toshiba pra dar problema é uma maravilha também. Então vamos pegar aqui o nosso SSD de 240GB e vamos instalar nessa máquina aí. Sempre não esquecer de tirar essa linguetinha aqui, né? Essa proteçãozinha aqui dos conectores. E agora vamos colocar aqui o nosso SSD no suportezinho de alumínio. E agora vamos colocar aqui. Prontinho, o SSD aqui no suportezinho de metal. Colocamos aqui o nosso conector duplete. Damos uma apertada aqui de novo na fitinha pra grudar o flat aqui na carcaça. E vamos colocar os quatro parafusos aqui que prendem o SSD na tampinha aqui do Note. E assim que eu terminar aqui, a gente vai ligar o notebook e você vai ver que está reconhecendo lá o SSD de 240GB. E aí a gente vai mandar a bala na instalação do Windows. O legal é que a instalação do Windows... Fala galera, então vamos lá. Eu vou... Já coloquei o pendrive do Windows aqui, tá? F2, liga a máquina F2 e a gente vai entrar aqui no setup. Beleza? No setup aqui não tem muito segredo. A gente vem aqui na aba de boot. Em boot device priority, você clica duas vezes. Ele já reconheceu aqui o meu pendrive. Então ele já está... Ele já reconheceu aqui o meu pendrive de boot. Então a gente vem aqui em save e dá um ok para ele começar a instalar, começar a fazer a instalação do Windows, tá? Esses riscos aí... Ele aparece essa tela em alguns notes com esse pendrive de boot aí que eu baixei, pessoal. Mas isso é normal. Talvez o seu pendrive aí apareça outra tela, tá? Então ele já está girando ali, né? E já cai na telinha para a gente fazer a instalação. Nessa primeira tela é só dar avançar. O teclado é o ABNT mesmo. Instalar agora. Daqui a pouco vocês vão ver que o pendrive, o SSD 240GB está sendo reconhecido. E a gente pode mandar bala aí na instalação do Windows. Vem aqui o contrato para a gente poder aceitar o contrato, dar o avançar. Quando a gente vai formatar do zero, pessoal, é sempre na opção de baixo, personalizada, tá? Então ele já mostra aqui espaço não alocado, 223GB, né? Que seria o nosso SSD de 240GB. Então ele reconheceu numa boa. Só a gente dar avançar aqui e seguir com a instalação do Windows, que agora ele vai fazendo tudo sozinho. Depois na segunda parte ele entra, a Cortana entra lá, pede várias informações para a gente. E aí não tem segredo, né, pessoal? Quem já instalou o Windows sabe que é super simples. Então, por hoje é isso aí. Se você gostou, dá um joinha, se inscreve no canal aí que vai ter muito vídeo bacana para a gente passar para a galera aí, tá bom? Valeu, um abraço e até mais.